O roteirista de WandaVision, Jack Schaeffer, revelou que os comerciais originalmente tinham mais uma função na trama e tinham como objetivo resolver os problemas do programa. Bora descobrir esses detalhes agora. Galera, em 20 anos de trabalho com internet eu posso afirmar que uma habilidade pode fazer total diferença na sua vida. E eu te digo isso porque comigo foi assim quando eu aprendi programação. Eu pude abrir vários caminhos na minha vida, inclusive pra ganhar dinheiro. E você também pode abrir caminhos aprendendo programação com o pacote Full Stack da Dunkin' Coach. Com ele você vai aprender a desenvolver sites, sistemas e aplicativos, mesmo que você não saiba nada sobre o mundo da programação. São mais de 2 mil aulas que você tem acesso, além de receber novas atualizações sem ter que pagar nenhum real a mais por isso. Você ainda vai receber 4 certificados comprovando que você é casca grossa na programação e vários bolos também que vão te ensinar a lucrar muito nesse mercado. Além de você ter dupla garantia. Ou seja, se em 30 dias depois da compra, por algum motivo, você não se sentir satisfeito, não tem problema. Basta você enviar um e-mail e todo o seu dinheiro vai ser devolvido. E se em até 2 meses você não conseguir desenvolver seus próprios sites, sistemas ou aplicativos, a Dunkin' Coach faz uma consultoria com você. E se mesmo depois da consultoria você não tiver resultado, você recebe todo o seu dinheiro de volta. Tá esperando o quê? Clica no link da descrição! Ajuste os botões e devolva o sabor para as suas torradas. O roteirista de WandaViljan, Jack Schaeffer, contou tudo sobre os comerciais da série e como eles inicialmente tiveram um papel maior na narrativa ao longo dos episódios. Bora saber sobre isso, mas antes já dispara o like nesse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, porque a fase 4 da Marvel tá só começando, galera. E a gente vai subir esse hype juntos. Então, vamos nessa! Pois é, galera. O roteirista da série abriu a caixa preta e revelou tudo. Ele deu uma entrevista e revelou o mistério. Ele falou com Collider sobre o final da série e sobre como escrever uma história mais profunda para Wanda e Visão, uma maneira de como o show explorou a dor da Wanda e como colocou isso em forma de comerciais dentro do universo da série. Enquanto o diretor do show confirmava que todas as teorias dos fãs sobre eles estavam erradas, e que deveriam ser tematicamente apenas suposições, ele confirmou também que originalmente essas teorias afetaram a história de uma forma um pouco mais ampla. Veja o que ele disse, abre aspas. E ele continua dizendo ainda, Pela minha experiência na Marvel, sempre no final, geralmente existe um buraco que você tem que consertar, e nesse caso foram os comerciais. Abrindo um parênteses aqui, pensa comigo, como a gente quebrou a cabeça com esses comerciais, né galera? Fala sério. O que foi que aconteceu? Não sei. O senhor capotou o carro? Não sei. Estou lhe fazendo uma pergunta. E eu estou lhe respondendo, não sei. Continua. Seja qual for o sentido que encaixamos, vamos resolver com os comerciais, ele disse. Gente, eu prometo. Eu prometo. Porque houve momentos que pensamos, bem, vamos apenas cortar os comerciais. Precisamos mesmo dos comerciais? Não. Nós precisamos deles porque eles são incríveis. E também porque eles vão ser o nosso salvador. E então, no final das contas, não precisamos disso e realmente acabou sendo tudo ligado ao subconsciente da Wanda de uma forma mais aberta. Mas tudo estava igualmente ligado ao subconsciente dela e também ao UCM. que, para mim, no final, os comerciais permitiram mais uma referência ao universo Meta-Citycon. Eles também permitiram que a série explorasse ainda mais o trauma do passado da Wanda e relacionasse tudo aos DVDs do seu pai na infância dela e relacionasse tudo aos DVDs do seu pai na infância dela. O que provavelmente veio à tona com alguns comerciais ainda anexados. Fecha aspas. Oleg e Irina Maximoff são personagens originais do UCM. Ou seja, eles não existem nas HQs. Não sabemos se isso vai ser mais explorado no futuro ou não. Mas nas HQs, os mutantes Wanda e Pietro eram originalmente filhos de Robert Frank e Madeleine Joyce Frank, o Ciclone e a Miss América, herói da era de ouro da Marvel Comics. Mais de uma década depois, foi revelado que Wanda e Pietro eram filhos de Magneto e de Magda Maximoff. Com os problemas de direitos autorais entre a Disney e a Fox, essa versão também foi desconsiderada e sofreu um reticom. Atualmente, Wanda e Pietro não são mais filhos de Magneto e nem são mutantes mais. Como você viu, a árvore genealógica da Wanda e do Pietro é bem confusa e está sempre mudando. Então talvez não seja impossível uma conexão com o Magneto no futuro. Será que veremos ainda um encontro entre Wanda e Eric? Comenta aqui embaixo o que você acha. Pois é, porque os X-Men estão vindo aí galera, quem sabe agora em Falcão e Soldado Invernal a gente já não vê uma estreia surpresa dos mutantes, hein? É possível galera, a Marvel sempre surpreende. Nunca podemos subestimar o Sr. Kevin Feige, jamais. Mandamento número 1 para os fãs da Marvel. Quando a Wanda criou o Rex, que era essencialmente ela lançando um feitiço sem saber disso, ela cometeu um erro e acabou amarrando o Visão e as crianças naquele mundo. E isso segundo o roteirista. Então ela se colocou em uma espécie de armadilha colocando as pessoas num controle mental que realmente fazia elas sofrerem e que ela era totalmente incapaz de ver ou perceber. E isso até o episódio 8 e 9, quando a Agatha deu um choque de realidade nela. Isso é o que a Wanda estava fazendo e ela acabou amarrando as crianças naquele mundo. O roteirista não quis ir muito a fundo com a metáfora, mas muitas vezes o Rex foi visto pela produção do programa como uma placenta gigante. E isso fez com que a Wanda criasse tudo dentro dela e as crianças e o Visão não podiam sobreviver fora daquilo. O que a gente viu no episódio 6 e também no episódio 9. WandaVision foi uma história sobre luto e isso foi levado muito a sério. Foram usados vários estágios de luto para mapear o arco completo da temporada e nos preparar para algo maior que ainda está por vir nessa fase 4 da Marvel. O que tudo indica que provavelmente a Wanda vai ser a grande ameaça em Doutor Estranho 2 ou será que não? Pegou aí? Comenta aí embaixo. Inclusive a cena de despedida foi escrita bem no início da série. Segundo o roteirista Jack Schaeffer e isso abriu as portas para Doutor Estranho no multiverso da loucura. Que inclusive já tem data marcada para 24 de março de 2022. Haja ansiedade calmante para a gente aguentar esse vácuo que a Marvel deixou para a gente, você não acha? Comenta aqui embaixo o seu desespero pelo filme do Doutor Estranho. Eu estou hypado demais galera, está difícil suportar, confesso para vocês. Quem é fã raiz vai me entender agora. Mas ainda bem que dia 19 agora, sexta que vem, a gente tem a grande e poderosa estreia de Falcão e o Soldado Invernal no Disney Plus. Para a gente explodir a cabeça de novo com mais mil teorias aqui no canal e madrugar para ver o episódio toda sexta-feira. Haja coração hein. Vai ter muito vídeo aqui no canal galera, por isso já se inscreve e ativa as notificações para você ser avisado dos próximos vídeos. Para você não perder nada que vou trazer aqui para vocês. Essa é a nova década da Marvel e a gente só tem a ganhar com isso galera. E dia 18 agora chega Snyder Cut, ansiedade também está lá no espaço para esse filme. Já vai separando aí uma graninha para você não perder esse filme porque ele vai ficar disponível por pouco tempo. É isso mesmo. Então já vai se preparando desde já. Vão ser 4 horas de filme galera. E no próximo vídeo aqui no canal eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o Snyder Cut. E tudo o que a gente espera nesse filme, não perde hein. Se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que você gostaria que eu trouxesse aqui no canal para vocês. Qual tema vocês querem ver por aqui? Comenta bastante e usa a hashtag PlayNerdResponde que eu vou responder cada um de vocês, combinado? Até o próximo vídeo galera. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal